É que eu passo em todas as quebradas Pelotando nos foguetes ou a pé Fica tudo atacado Só que na não quer saber de nada Pelotando pra gente é importada Chama a atenção de todas as gata E o nosso kit nem se fala Follow Ralph Laren ou da Lala É que eu passo em todas as quebradas Pelotando nos foguetes ou a pé Fica tudo atacado Só que na não quer saber de nada Pelotando pra gente é importada Chama a atenção de todas as gata E o nosso kit nem se fala Follow Ralph Laren ou da Lala Bem recebido e todas quebradas Pelotando nos foguetes ou a pé Pelotando nos foguetes ou a pé Ando tranquilo onde fui criado É referência a minha caminhada Sempre com aquela fé inabalável Vendo é povinho, sempre isso é fácil Interesseira aqui tem de monte Só joga pra quem tem moto ou tem carro Se quer que eu tô suave, então segue o baile Quero minha família lá no topo sem miséria Quero show lotado, minha música estourada E os invejões me aplaudindo na plateia Será que isso é apenas um sonho? Eles vivem por aí comentando Se é verdade ou não, eu não sei Só sei o que eu sigo em frente lutando Se eu não vou parar Guerreiro de fé nunca gela Ainda vou conquistar O coração da minha favela Se eu não vou parar Guerreiro de fé nunca gela Ainda vou conquistar O coração da minha favela É que eu passo em todas as quebradas Pelotando nos foguetes ou a pé Tudo fica tudo atacado Só que nós não quer saber de nada Guerreiro de fragência importada Chama a atenção de todas as gata E o nosso kit nem se fala Follow Ralph Lauren ou da Lala É que eu passo em todas as quebradas Pelotando nos foguetes ou a pé Tudo fica tudo atacado Só que nós não quer saber de nada Guerreiro de fragência importada Chama a atenção de todas as gata E o nosso kit nem se fala Follow Ralph Lauren ou da Lala É que eu passo em todas as quebradas Pelotando nos foguetes ou a pé Tudo fica tudo atacado Só que nós não quer saber de nada Guerreiro de fragência importada Chama a atenção de todas as gata E o nosso kit nem se fala Follow Ralph Lauren ou da Lala Follow Ralph Lauren ou da Lala 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 Olha Ralph Lauren ou da Lala Lala Olha Ralph Lauren ou da Lala Lala